Olá, olá, bem-vindo ao canal. O meu nome é Cláudia e se ainda não subscreveste este canal, está na hora. Está na hora de o fazeres porque estás sempre aqui a ver os meus vídeos. Eu acho que bem que o faças. É no mínimo, não é? Aquilo que tu podes fazer é deixar o teu like, subscrever o canal, se tu gostas de ler ou queres ler, se acompanhas aqui o meu trabalhinho na internet. E se nem gostas muito de vídeos, mas olha, tenho as minhas redes sociais, vejam, também podes acompanhar e vou deixar tudo na caixa de informações. Já sabes como é que funciona, não é verdade? Então vá, vamos começar com a opinião do livro As Irmãs Blue. É o segundo livro que eu leio a esta autora. Eu já tinha lido Cleóptra e o Frankenstein. E já sabia que ela, já sei mais ou menos do estilo dela, não é? Blancólico, bem triste, dramalhão, muita droga, álcool, à mistura. E As Irmãs Blue não desiludiram em nada. Aliás, entraram para o top das minhas leituras preferidas deste ano. E eu já estava a precisar de um livro assim. Eu chorei tanto, mas tanto com esta história. Meu Deus! Então, o livro, tal como indica o título, vai falar sobre as Irmãs Blue. E elas são quatro irmãs. Quatro irmãs. Só que a história irá focar-se em três delas. Porquê? Porque uma delas morreu. E nós sabemos logo isso nas primeiras páginas. Nós sabemos que ela passou um ano, desde a morte da irmã, e elas estão lá nas suas vidinhas. Cada uma vive num lugar diferente, tem uma profissão diferente, e tem um vício diferente. Uma delas é lésbica, é casada com outra mulher. Outra é focada em luta livre, boxe, e eu gostei muito desse aspecto da história. Deu assim mais profundidade, mais realismo, não é? Às personagens. E outra é modelo. Faz grande sucesso. Capa de revista, super famosa, magríssima, mas com os seus vícios. E entre elas, as três vivem na sua vida, e cada uma tem a sua forma de lidar com este luto, com esta ausência da sua irmã. E isso é que elas têm que preparar para ir ao apartamento, recolher os pertences da irmã, para finalmente fecharem essa etapa difícil. E claro que elas estão a tentar discutir quem é que lá vai, como é que vão fazer, porque elas vão se ter que reencontrar. Todas, não é? No mesmo lugar. Num sítio que as marcou. E uma delas é mais ligada à irmã, a outra é a irmã mais velha, acha que teve mais tempo para conhecer a irmã, mas mesmo assim não a conhecia por inteiro. E para além disso, também desenvolve muito esta questão delas com a mãe. A mãe parece uma mãe muito ausente, e eu digo parece porque mais tarde vocês, nas últimas conversas, vocês vão entender o outro lado. E eu acho que isso é que é muito interessante, porque nós vemos todos os lados da história. E a autora não te... Manda isso à cara. Tu vais perceber pelas conversas, pelas atitudes das personagens, o que é que as amargura, o que é que as motiva, o porquê delas terem determinadas atitudes. E é isso que eu gosto muito nos livros desta autora. Não é a história minambulante, quando os dramas familiares nós já lemos, mas esta história consegue trazer o significado verdadeiro da palavra irmã. E isso emocionou-me muito, porque ao mesmo tempo que estão lá umas para as outras, apoiam-se imenso, também estão a discutir. E logo a seguir, passou. Já não é nada. Tentam conversar, mas às vezes não conseguem dizer bem aquilo que se sentem. E depois cada uma tem uma forma de olhar para os pais, o que isso também é muito interessante. Elas todas foram criadas da mesma forma, mas cada uma delas tem as suas próprias escolhas, o seu próprio sucesso e fracasso. E, bem, existe ali um momento em que elas estão reunidas na casa, e eu não vou contar-vos nada, sejam descansadas, mas aquela conversa arrebatou-me de uma tal forma que eu comecei a chorar. Existe ali uma frase que me impactou muito enquanto irmã mais velha. E depois eu li este livro como, imaginem, mãe de quatro, também, não é? Irmã mais velha de quatro. E, então, é assim, uma turbilhão de emoções enquanto estou neste livro. O livro não começa logo com um ritmo ou com muita evolvência. Eu senti que foi aos poucos. A partir dali, do meio do livro, eu fui absorvida pela história e não consegui desligar-me. Eu só, numa última linha, é que larguei o meu Kindle. Larguei a história, larguei o livro. Porque senti-me mesmo completamente envolvida. e, sei lá, enfeitiçada pela história daquelas irmãs. E eu procurava razões para determinadas atitudes e depois, quando encontrei as respostas, eu chorei tanto. Tanto, 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 tanto. Existem ali momentos muito fortes num livro. Lembro-me de vários deles. Vários momentos. Vários deles. e tenho a certeza que, ao longo deste ano, eu não sei, mas ao longo do ano, vários anos, eu vou ter momentos em que alguns episódios vão vir à minha memória. Eu vou recordar alguns momentos desta história. Como se fossem momentos meus, sabem? Porque eu já passei por algumas situações daquele género. Também já senti aquelas coisas. A ligação delas com a mãe e depois aquele pai e, olha, é mesmo espetacular. Eu sou irmã de quatro, sou a mais velha e é interessante que eu sei mesmo o que é que significa essa coisa da irmandade. Muitas vezes nós não entendemos as escolhas do outro, mas nós amamos aquela pessoa, não é? Aquela pessoa cresceu connosco, teve uma infância connosco e amamos, temos uma ligação que nós não sabemos explicar, não é? Mesmo que se afaste e tenha atitudes que, sei lá, não lembram a ninguém, mas muitas vezes nos momentos de dor ou de referimento ou de alegria é com essas pessoas que nós, os nossos irmãos que nós vamos partilharam essas histórias e é sempre bom quando nós todos estamos juntos e há uma pena quando estamos juntos em momentos tão tristes como, por exemplo, os velórios e depois a responsabilidade de ser irmã mais velha. eu também vi muito, muito bem retratado naquele livro é mesmo interessante sentir-me ali na história e enquanto mãe que muitas vezes as mães têm atitudes que os filhos não compreendem e eu tenho a certeza que isso também vai acontecer comigo como muitas vezes não entendi a minha mãe acho que só vim a entender mais tarde quando fui mãe e não sei se todos têm a sorte poder ter uma conversa franca e sincera e deixar e colocar todas as perguntas à mãe sobre as coisas injustas que sentimos eu tive essa oportunidade tive dois meses em que a minha mãe teve que vir viver comigo e eu tive essa oportunidade eu aproveitei essa oportunidade muito bem para pôr uns pontos nos is e poder finalmente libertar-me dessas dúvidas todas e de eu sentir que a culpava muito por tantos tantos erros mas ao fim e ao cabo ela fez o melhor que sabia não é? então olha este livro é espetacular eu adorei acho que a autora cada vez está melhor sexta foi a segunda eu quero muito terceira quero muito ela é ótima em drama 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 familiar é muito bom gostei muito portanto claro que recomendo cinco estrelas chorei muito 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 marquei várias passagens e pronto é isso um beijinho até ao próximo vídeo é? sempre é isso é isso é isso Olá, bem-vindo ao canal. Eu li As Irmãs Blue e me venho falar-te um pouco sobre esta experiência de leitura incrível. Então, eu já tinha lido Cleóptra e Frankenstein, já tinha gostado muito e estava ansiosa para ler As Irmãs Blue. Eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao livro. Eu nem sequer sabia do que é que a história se tratava, mas sabia que queria ler. Claro que o título desvenda logo que é sobre as irmãs, portanto é um drama familiar e pronto, sabia isso. Eu comecei a ler e a história vai contar a história. A história vai contar a história. A história vai contar a história. O que é isso?